Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca A loja feita de pescador para pescador Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês a Fome Zero Inclusive com imagens pescando e pegando peixe Porque essa isca real é... O nome dela é engraçado, né pessoal? Fome Zero Mas é bem convidativo, essa aqui não deixa o peixe com fome de jeito nenhum Ele ataca e ataca mesmo! Vamos lá, dá uma olhada aqui na bancada Olha só, que isca espetacular Características dessa isca, pessoal, só para mostrar para vocês aqui Olha lá, vamos lá Isca Fome Zero, peso 10 gramas, medida 7,5 centímetros E é uma isca de ação de superfície É um stick E é um stick um pouquinho diferente do tradicional, tá pessoal? Inclusive eu vou passar um vídeo agora para vocês rapidinho E eu já volto para mostrar as cores, mostrar as coisas Acompanha aí Fome Zero da KV É um stick clássico, clássico, clássico Eu gosto demais dessa isca Porque é uma isca que eu costumo falar que é a isca de controle, tá? É uma isca que ela tem uma flutuação rápida Não é extra rápida Mas é um stick que você consegue trabalhar em cima Consegue trabalhar embaixo Consegue zarar, consegue esticar Ele é bem completão mesmo E o tamanho dele é bacana Porque o tamanho não é um tamanho grande Então você vai conseguir funcionar ele muito bem para peixes pequenos E vai funcionar muito bem para peixes grandes Porque a garateia pode ver, ó É bem reforçada Tá? É bem, bem, é bem, 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 bem bacana Vou botar a senhora na água aqui para vocês verem É um stick Fica bem pé, tá vendo? Fica bem pézinho Stick clássico, clássico, clássico Mas ele não tem uma flutuação extra rápida É uma flutuação apenas rápida, tá? O que faz com que você consiga ter um controle diferente dela Vou jogar para ele aquele pau ali, ó Ele tem uma característica interessante, esse stick, pessoal Que ele é um stick, quando você trabalha ele E estica ele Em vez de ele mergulhar só reto e de lado Ele vira de lado Então ele aparenta para o peixe Ele aparenta que está morrendo de verdade, né? Por isso que ele é tão efetivo, né? Ó, pegou já, ó Ele é por isso que ele é tão efetivo, né? Ele sempre vai pegar peixe Sempre Se tiver peixe no local Fatal Ele vai pegar Porque eu vou mostrar isso na prática daqui a pouco para vocês Bonitinho, né? Deixa eu mostrar para vocês O que que acontece Geralmente, o stick, ele trabalha Quando você dá aquela mergulhada, ele faz isso, né? Então ele faz Esse não Esse aqui, por ele ser mais gordinho E mais fino, digamos assim Quando você faz isso, ele vira de lado Faz isso, ele vira de lado Então o que acontece Ele aparenta para o peixe Ele aparenta que está morrendo mesmo, né? Oh, meu bichão Peixe bom, viu, pessoal? Flechinho adolescente bonito Esse stick é lascado mesmo, viu? Esse vale a pena você ter na caixa Esse vale a pena você ter na caixa Demais, né, pessoal? Como eu falei, não é um stick tradicional Você trabalha nele como tradicional Mas se você quiser Na hora que você mergulha e deixa ela subir Ela sobe um pouco de lado Então efetivamente ele aparece Muito mais um peixe morto Do que os outros stick tradicionais E esse é o diferencial total dessa isca Além do peso de arremesso Que é muito bom O tamanho que é muito convidativo E as cores são espetaculares, pessoal Vamos dar uma olhadinha nessas cores aqui, ó Branca cabeça vermelha Tradicional, né, pessoal? Pega e pega animais E essa cor aqui, Padre, é espetacular Aqui nós temos aí, ó O tradicional, vamos dizer assim Transparente, costas preta e barriga laranja É uma cor muito convidativa Principalmente aí para os lagos de água doce Porque ela confunde muito com os alevinos Que tem nos lagos de água doce, tá? É muito boa Inclusive essa cor aqui eu usei muito com a areia já Mas ela pega e pega muito bem O tradicional branco osso Esse não tenho o que falar É uma cor muito boa Porque ela funciona com uma quantidade de cores de água gigantesca Ela funciona bem com água clara Ela funciona bem com água mais encardida e escura Funciona pra caramba Aí nós temos aqui também, ó O tradicional Olha só que bacana Transparente, barriguinha laranja E as costas verde limão, tá? Essa é uma cor que eu gosto demais da conta Quando você está pescando aí, por exemplo Com uma água um pouco mais clarinha Mais translúcida Mais limpinha, né? É uma cor muito boa, tá? Chama bastante atenção Essa é a minha cor preferida, tá pessoal? Eu vou ser bem claro pra vocês Essa é a minha cor preferida É uma cor muito boa Muito boa Chama muita atenção Ela, o fato de ela ser toda transparente Com detalhezinho no rabo amarelo E a cabeça amarelo e limão Eu não sei exatamente o porquê A lógica disso Mas é uma cor que eu sempre pego peixe Claro, né? A água que você estiver pescando Ela tem que ser uma água um pouco mais limpa Não adianta você querer pegar Com uma água mais suja Que aí eu acredito que você não vai ter tanto resultado assim Mas se a água for limpa É uma cor que eu gosto muito E por final A tradicional branca Com as costas amarelas E os detalhes no rabo e no queixo de vermelho, tá? Essa é tradicional Essa pega muito bem pra água mais escura Pega também bem com uma água mais clarinha É uma isca muito boa Fome Zero da KV Isca barata e muito boa Pega demais a conta Tem bastante coisa disponível E eu tenho um estoque muito bom E tá na promoção Gostou da isca? Clica no link que tá na descrição do vídeo Ou afixado no primeiro dos comentários Eu mando pro Brasil inteiro Vai lá, coloca no carrinho, compra Eu mando pra você Você vai gostar demais E pega demais, pessoal Inclusive eu esqueci de falar Mas pra traíra também funciona E funciona muitíssimo bem Pode comprar, pessoal Pode comprar que você vai gostar demais Não perde tempo não E oportunidade de ter aí A Fome Zero da KV Da sua caixa de pesca, valeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha o vídeo com um amigo pescador Pra ele não ficar sem perder Essa oportunidade de ter a Fome Zero E se inscreve no canal Caso você ainda não seja inscrito Até o próximo vídeo, pessoal Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho